Se acalme deputados, pode se acalmar, se acalme, se acalme deputados, se acalme deputados, se acalme deputados, se acalme deputados, se acalme deputados. Deputados, vamos baixar a pressão, baixa. Vai baixar para a grosseria. Cuidado, meu presidente, que tem gente que está acostumada a puxar as coisas. Senhor presidente, o salão está com o deputado Marcelo Freitas para proferir o relatório. Presidente, chame a segurança, presidente. Chame a segurança. Presidente, presidente, presidente. Um minuto, um minuto. Vamos bater o presidente. Presidente. Presidente, presidente, questão de ordem. Presidente. Vamos lá, presidente. Vamos mandar ele ver agora. Presidente. Presidente. É isso aí, essa é a ideia. Delegado ali, ó. Presidente. Presidente. Vamos à leitura de parecês, presidente. Absurdo aí, o deputado está armado aí, presidente. Tem um deputado armado aí, presidente. Presidente, peça para que todos te achem. Presidente, faz a checagem aí, presidente. Tem um deputado armado aqui, presidente. Tem um deputado armado aí na sua mesa, presidente. Tem um deputado armado na sua mesa, presidente. Presidente. Uai, mas não pode. Obrigado.